Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastfoot 2017 galera e esse galera mais esse vídeo aqui não é o Breastfoot que a gente tá jogando aí é outro aqui galera só pra perguntar vocês qual time eu faço aqui galera ou postei o último vídeo de Breastfoot 2017 vocês disse que era pra fazer outro campeonato então bora aqui ó bora aqui eu quero perguntar aonde eu vou começar galera aonde eu vou começar aqui deixa aí sugestões aí te liga pra gente começar aqui ó eu prova e eu vou começar na Serbina na segunda divisão aí dos campeonatos galera a gente pode ir aqui ó para Espanha que aqui na Espanha tem aqui a primeira divisão e tem aqui a segunda divisão aqui da Espanha a gente pode começar com algum time aqui da Espanha também tem aqui ó campeonato inglês né que é a Barclay aqui ó tem a Barclay aqui o campeonato pela série A deles e tem aqui também a segunda divisão que se eu não me engano o nome é agora me fugiu o nome aqui da divisão desse só sei que é um nome muito da hora beleza aqui ó tem alguns times também aqui muito da hora aí para a gente começar na segunda divisão da Inglaterra também tem na final na França é um campeonato não é muito bom tem a Itália a Itália aqui ó também tem um campeonato múltiplo também disputado aqui a Itália na segunda divisão também a gente pode pegar um time um desse aqui ó tem a Copiça Pisa aqui ó tem Peugeot deixa eu ver que tem alguma aqui que a gente podia começar aqui ó tem essa cena que também é da série A que caiu a temporada passada deixa eu ver se tem mais um aqui deixa eu ver eu acho que isso que eu conheço é só aquilo ali ó tem esse Elas Verona aqui também deixa eu ver mas que tem esse Paris ele subiu depois caiu de novo é eu acho que tem também isso aqui é só esse daí que eu conheço galera deixei sugestões para a gente começar aí um novo campeonato galera um novo campeonato aí também tem Portugal aqui também tá mas o Portugal só tem a primeira divisão então não é muito bom para a gente eu quero aqui um campeonato que tinha aqui em segunda divisão Brasil não galera Brasil porque Brasil a gente já já tá fazendo em Brasil dos inscritos fez Brasil 2017 que a gente começou gente praticamente parece que eu fiz dois campeonatos aí Brasil dos inscritos que foi no Brasil Brasil dos nossos tô com Brasil dos inscritos na cabeça que a gente fez é para chute aqui 2017 foi sempre no Brasil então eu vou fazer na Europa aqui qual liga ó tem três liga fica muito massa aqui que a Itália e tem aqui a Inglaterra e tem as três melhorzinha que a gente pode ir então deixei sugestões eu quero tô esperando aí vocês e amanhã eu acho que eu posto o vídeo no seu amanhã ou depois ou amanhã ou depois e tem o primeiro vídeo eu posso até informar vocês e nos próximos vídeos aí se vocês perguntarem eu digo a vocês mais o certo agora então é isso aí vou fazer aqui um campeonatozinho aqui só para só para eu se distrair por enquanto que vocês aí comenta aí embaixo eu vou deixa eu ver aqui um tema aqui pode começar aqui na segunda divisão aqui da Inglaterra tem aqui ou quem parte antes aqui vou botar aqui só para a gente ver como é que é aí tá tudo certinho ali brasileiro vou deixar brasileiro mesmo já tem seleções aqui chamando a gente não vou para nenhuma rejeitar todas aqui também pronto agora então é isso aí vou finalizar por aqui eu só fiz esse vídeo aqui só para perguntar a vocês e e também para o vídeo não ficar muito grande eu só é só para perguntar a vocês e qual time eu posso começar aí para a gente começar uma temporada eu só fui aqui só para se distrair aqui um pouco aqui então é isso aí deixa a gente comentar que eu vou esperar aí vocês comentar para que amanhã eu posso fazer um campeonato aí para a gente então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscrevam no canal deixe o seu like compartilha no YouTube aí galera fiquem seus amigos e até o próximo vídeo fui